Canal J Fortunato, lá nós estamos mostrando ali a rodoviária, nós estamos aqui da Virante Barroso com a Iderral José Brasil. Nós estamos mostrando aqui Espetinho Campana, veja bem, Espetinho Campana está ali, bem próximo aqui, vou mostrar para vocês, Espetinho Campana. Hoje lotado de gente, muita gente aqui lanchando, com medo, saboreando, e nós vamos mostrar um movimento também, mais próximo lá dentro, Espetinho Campana, aqui próximo a rodoviária, na Virante Barroso, com a Iderral José Brasil. Espetinho Campana, vou mostrar para vocês o cardápio ali, que aí você encontra o completo ali, somente 17 reais, preço mais barato da cidade, médio 15 reais e simples 10 reais. O telefone é 98416-0642, Espetinho e Lanchanete Campana aqui com vocês, olha o movimento que está para cá, para cá, o pessoal servindo, servindo aqui, olha o pessoal do churrasco já, ela trontinha as coisas. Aqui por dentro tem o irmão do Corazinho, Paulo Rosa, vem sempre daqui, Paulo Rosa. Com certeza, Jota Fortunato, assim é o melhor lugar para comer em Itacoal, velho abraço. Depois de uma dessas aí eu vou te falar, viu, deixa eu falar com o Marcelo, Marcelo, isso, não Marcelo, vamos rematar esse negócio aqui, não Marcelo? Boa noite, boa noite, Espetinho Campana, Espetinho da família de Itacoal, estamos aqui na rua Almirante Barroso, 3419, aberto de quinta a terça, voltando apenas nas quartas-feiras, Espetinho Campana, venha para cá, canal Jota Fortunato.